Vem à tribuna hoje para homenagear a Associação Brasileira de Produtores de Algodão, a Abrapa, e a nova diretoria da entidade que assume na data de hoje para o bienio de 2013 e 2014. O presidente Gilson Pinesso, do nosso querido estado de Mato Grosso, vem substituir o Sérgio DeMarco, outro produtor matogrossense, e o próprio Gilson Pinesso, em seu pronunciamento, em uma entrevista recente, disse a seguinte frase, vamos dar seguimento a tudo o que vem sendo feito com o objetivo de sempre evoluir nos campos ambiental, social e econômico. A palavra para se alcançar tudo isso é continuidade, continuidade dos trabalhos, continuidade dos esforços, e, sobretudo, continuidade da União, termo que também representa os cotonicultores brasileiros e os demais elos dessa cadeia. A partir da fundação da Abrapa, seu presidente, em 1999, os ganhos de produtividade soam significativos. Enquanto a área plantada se mantém na média em quantidades menores, no período anterior da Abrapa a produção resiste a aumentos substanciais. Saímos da condição de importadores para, em 2001, garantirmos a nossa autossuficiência da produção de algodão e abastecimento da indústria nacional. A otimização do uso do solo permite o crescimento da oferta de algodão e, ao mesmo tempo, coloca o país na trilha da preservação e da sustentabilidade. No grandioso cenário mundial do agronegócio, o algodão brasileiro também se destaca. É o quinto maior produtor, com mais de 1,8 milhão de toneladas na safra recorde de 2011 e 2012. O Brasil é o terceiro maior país exportador, o primeiro em produtividade em sequeiro e o quinto maior consumidor, com quase 1 milhão de toneladas ano. No início do mês passado, a Abrapa, sobre a liderança do presidente Sérgio Demarco, marcou presença no Encontro Anual Internacional Cotton Associatum em Hong Kong, na China, e fizeram parte da comitiva brasileira. O presidente que hoje imposta, Dr. Gilson Penesso, ex-presidente da nossa associação, Mato Grosso Centro dos Produtores de Algodão, João Carlos Jacobes Rodrigues, Paulo Senhorida, também da diretoria, Eduardo Logma e Iraí, chefe de imagem, dos conselhos para o bem em 2003 e 2014. Entre outros representantes e dirigentes dessa comitiva, quero destacar que esteve presente o senador Blairo Maggi, que foi o primeiro presidente da Associação Mato Grosso Centro dos Produtores de Algodão, a AMPA, fundada em 1997. Quero parabenizar o presidente da atual gestão, Dr. Sérgio Demarco, pelo lançamento do Programa Algodão Brasileiro Responsável, uma síntese da União dos Cotonicultores Brasileiros, em prol de uma produção responsável com o futuro das próximas gerações. Sérgio Demarco é, desde setembro de 2005, o presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão e seus derivados, que acompanha a estrutura funcional do Conselho Nacional do Agronegócio, para propor, apoiar e acompanhar as ações para o desenvolvimento do setor. E eu queria falar um pouquinho sobre o currículo do nosso produtor Sérgio Demarco, até para homenageá-lo pelo trabalho prestado à frente da AMPA, à frente da ABRAPA e também na cadeia do Algodão e no Ministério da Agricultura. Sérgio Demarco, 57 anos, casado com a doutora Dona Ivete Brizotti Demarco, dois filhos, nasceu na cidade de Chapecó, Santa Catarina, pertencente a uma família de agricultores, começou a carreira em Chapecó, como gerente da Extra Fino, empresa precursora da Ceval, que foi posteriormente incorporada pela Bung Alimentos. Permaneceu nessa posição até os 26 anos, de onde saiu para constituir em sociedade com o irmão, uma empresa para comercialização de combustíveis e outra especializada em transporte frigorífico no Oeste Catarunense. atuou como presidente do Lions Club de Chapecó, desenvolvendo várias ações comunitárias naquela localidade. Em 1983, transferiu-se para Rondonópolis, onde reside desde então, desenvolvendo atividades agropecuárias na região. Acompanhando os bons resultados do Algodão no Cerrado de Mato Grosso, em 1997, o Grupo BDM Brizotti Demarco, do qual participa em uma sociedade familiar, ingressou nessa nova cultura, em Campo Verde. Atualmente, cultiva soja, milho e algodão da região sul do Estado, além da exploração agrícola e agropecuária em suas propriedades, o Grupo BDM marca sua atuação na exportação de algodão para o mercado internacional e possui usinas de beneficiamento de algodão. Desde setembro de 2005 até atualmente, o doutor Sérgio Demarco é presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão e seus derivados. Essa Câmara compõe a estrutura funcional do Conselho Nacional do Agronegócio e também tem por finalidade propor, apoiar e acompanhar as ações para o desenvolvimento do setor. Foi eleito em março de 2006 presidente da Cooper Cotton Cooperativa de Cottonicultores de Mato Grosso, com sede em Rondonópolis. Foi idealizador e fundador da AMPA, Associação Mato Grosso dos Produtores de Algodão. Em 5 de maio de 2006, assumiu a presidência da instituição da ABRAPA, participou da diretoria da entidade desde a sua fundação e, em 2004, tomou posse como vice-presidente. Em 3 de maio de 2006, assumiu a vice-presidente da ABRAPA, Associação Brasileira do Produtor de Algodão. E, em junho de 2010, foi eleito presidente da instituição para o BN de 2011 e 2012. Esse é um pouco do currículo do presidente que hoje deixa a ABRAPA, o produtor rural Sérgio Demarco. A você, Sérgio, a sua diretoria, parabéns pelo trabalho à frente da entidade. E ao novo presidente, ao Gilson Pinesso e aos demais representantes de diretoria, queremos desejar um excelente trabalho à frente da entidade. Sabemos que tem o currículo e a experiência necessária para dar continuidade ao trabalho desenvolvido ao longo dos anos, com o intuito de solidificar a imagem da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a ABRAPA. Posso afirmar que os homens passam, seu trabalho permanece. Senhoras e senhores, todas as marcas que deixamos, através do nosso trabalho, sobre a terra. Quando trabalhamos em conjunto, nos ligando ou nos unindo a outras pessoas, nós criamos as instituições. Quanto mais forte for a ligação entre as pessoas, mais fortes serão as instituições. Os homens passam e as instituições ficam. Quero deixar registrados os parabéns ao Sérgio DeMarco, toda a sua diretoria mais uma vez, e também à nova diretoria que ora assume, já com um grande desafio, senhor presidente. Nós tivemos aí, agora há pouco, uma reunião com o presidente da Comissão de Agricultura, o nosso colega senador Assir, lá de Rondônia, da preocupação de que aquilo que a gente fala, quando o governo, se no agronegócio, o governo não atrapalhasse, já estaria nos ajudando bastante. E no momento do algodão, aqueles números que eu falei aqui, da importância desse seguimento para a economia do Brasil, no momento o governo, além de não nos ajudar, nos atrapalha, com a portaria do Ministério do Bem-Ambiente, mais precisamente do IBAMA, em conjunto com o Ministério da Agricultura, que proíbe a aplicação aérea de alguns inseticidas na cultura do algodão, o que vai acabar, se permanecer essa portaria, inviabilizando totalmente a cultura, essa cultura no Brasil, deixando milhões de famílias desempregadas, porque a cadeia, ela é uma cadeia que gera muito emprego no Brasil, hoje em torno de mais de um milhão de funcionários trabalham direto ou indiretamente na cadeia produtiva do algodão, quando falo do algodão, não falo só da produção da lavoura, falo do beneficiamento do algodão, das malharias, das confecções, que todos fazem parte da mesma cadeia. E essa portaria é do IBAMA, e do Ministério da Agricultura, em que em vez de preocupar com a nossa produção agrícola, em desenvolver nosso país, está preocupado com a questão da multiplicação das abelhas, proibindo a aplicação aérea nas agriculturas brasileiras, especialmente do algodão, o que nós que vivemos no campo sabemos que é praticamente impossível. No meio de janeiro, principalmente no estado do Mato Grosso ou do estado da região centro-oeste, chove-se de dia e de noite. É impossível você entrar com um trator em qualquer lavoura para fazer uma pulverização e ter que ser feito em regime de urgência e se recorre à pulverização aérea para que se fizesse esse combate de forma rápida e eficiente. E quando o governo vem com a portaria dessa, atrapalhando e inviabilizando um segmento importante da sociedade brasileira, da nossa economia, que corresponde a uma boa parcela do PIB, nos deixa preocupados. E esperamos que, no dia 13, na Comissão da Agricultura, nós teremos uma audiência pública, onde será chamado o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente, a Embrapa, os produtores rurais, a Abrapa, e para debatermos o que nós queremos para o Brasil. Se é trabalharmos para produzir com qualidade, com eficiência, uma cadeia que orgulhe o Brasil como a cadeia do algodão, que em qualquer país que você vai, na China, no Japão, o algodão brasileiro é elogiado, ou nós queremos viver envolvido com pequenas coisas, com picuinhas, se a abelha está crescendo ou está diminuindo, e prejudicar um segmento desse, que é o segmento do algodão no Brasil. Por isso, a nossa preocupação, o presidente Rosario, do senador Blairo Marge, inclusive, veio a Brasília, está em Brasília, acompanhando esse movimento hoje, vai falar com a ministra da Casa Civil, dessa preocupação de que o governo, se não puder nos ajudar, pelo menos não nos atrapalhe. Era só isso, presidente. Muito obrigado. E agradeço a compreensão do tempo excedido.